Como é bonita nossa festa quadrilha Como é bonita nossa festa quadrilha Nossa dança caipira, todos de pé no chão Como é bonito para a gente ver Rojão subir e descer, iluminando o sertão Viva São Pedro, viva São João Viva Santo Antônio, viva nossa união Viva São Pedro, viva São João Viva Santo Antônio, viva nossa união Como é bonita nossa festa quadrilha Nossa dança caipira, todos de pé no chão Como é bonito para a gente ver Rojão subir e descer, iluminando o sertão Como é bonita nossa festa quadrilha Nossa dança caipira, todos de pé no chão Como é bonito para a gente ver Rojão subir e descer, iluminando o sertão Viva São Pedro, viva São João Viva Santo Antônio, viva nossa união Viva São Pedro, viva São João Viva Santo Antônio, viva nossa união Viva São Pedro, viva São João Viva Santo Antônio, viva nossa união Viva São Pedro, viva São João Viva Santo Antônio, viva nossa união Viva São Pedro, viva São João